turma de natal, alô meu Rio Grande do Norte safadão na área, gente, vou mandar um abraço bem especial, agradecer o carinho de sempre da galera da Poupa Potiguar é a polpa que eu tomo aí quando eu chego no Rio Grande do Norte sempre maravilhosa o atendimento sempre muito bacana então um abraço a toda a galera que faz aí a Poupa Potiguar um abraço do safadão pra vocês Deus abençoe, um ótimo ano boa sorte e ação em dicos, viu? Poupa Potiguar é a melhor que a é a melhor que a não tem o trigo, Poupa Potiguar dámelo aqui